Sejam muito bem-vindos. Este é e será o Eita Sarau na Casa dos Cordéis, em Barulhos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Neia, a Aninha, a Ana Cris Martins, do Eita Sarau. E nós viemos aqui hoje no intuito de fazer essa troca realmente de energia e de cultura entre o Sarau. Seja bem-vindo à tua casa, isso sim. Estou ligado. Turma, é verdade mesmo. A gente, a primeira coisa que eu falei para ela, a gente tem a obrigação aqui de ser feliz, viu? Feliz mesmo. Ficar com os seus, aquela coisa que o artista tem quando prepara um palco, aquela sensação gostosa, né? Então, por quê? Porque para mim, eu acho que eu vou ganhar uns 5 anos de vida a mais, porque eu vejo a felicidade das pessoas, eu me sinto também muito feliz. Isso aí já é bom para mim, eu acho que para todo mundo acontece a mesma coisa, né? E a responsabilidade é nossa, porque o talento da cultura popular está em cada um de vocês. É a pequena poesia, é o canto, é a história, é a contação, enfim. Aquilo que a gente faz, das mais diversas formas, aí é onde recebe o grande valor. É a gema dessa transformação brasileira. Então, deem tudo de si, façam com que cada um que admirem o vosso trabalho, porque assim nós estamos nos valorizando. E nós valorizados, ninguém, nós somos imbatíveis. Nós vamos realmente entregar o Brasil aos brasileiros de forma justa, a partir da cultura popular. É isso aí, viu, Jorge? Aberto. O Eita Sarau na Casa dos Cordéis. O Filho da Poesia. Mamãe Poesia. Esbelta, rica em detalhes, sincera, de muito longe ela vem, talvez das galáxias ou de mundos mais além. Sorridente e grávida, voz do universo, doce da madrugada, apesar de vir de longe, não estava cansada. Filha da poesia, beleza concreta, mamãe poesia. Naquele instante, lindas luzes brilharam e a gestante sentiu algo lindo ao seu lado. A visita de um poeta que veio assistir a poesia Parir, um famoso poeta. Muita alegria transformada em música e poesia. Tudo é bonito, demais, na falta de um nome. Mas ganhou um grande Marcos Vinícius de Mello Moraes. Chamam ele de poetinha. Ele não é poetinha, sim, um poetão. Essa é a homenagem do Oswaldo Alves para Vinícius de Moraes, pelo fato de eles terem nascido no mesmo dia, 19 de outubro. Nem um pouco metido ele. E aí, com essa poesia emocional, eu vou chamar o Oswaldo Alves. Um prazer a gente aqui. de agradecer da maneira que deveria o carinho das meninas do Eita e também de todos vocês que estão aqui. Ao meu amigo Eugênio, que se não fosse o Eugênio, esse trabalho não tinha sido realizado. Assim como foi o do Rogério Brito também, Cangalhada, que foi a semana passada. A semana passada foi um trabalho muito bom. E tudo isso a gente agradece para o Eugênio por essa força. E muito obrigado. E eu vou trazer aqui o meu amigo Rogério Brito, que é um parceiro meu aí na Zarte. Assim como tem o Castelo Rance, que sempre está me ajudando. Eu estou sabendo que tem uma matéria que saiu aí na Folha Metropolitana, graças ao nosso Castelo Rance. Quando o Castelo Rance morrer, eu não sei o que vai ser. Ele manda a ordem lá do céu para os caras fazerem alguma coisa com mais aqui. Então, eu e o Flamordesto e o Rogério Brito, eu gostaria que você visse o palco, de fazer uma performance e apresentação. Boa noite, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui na Casa dos Cordéis, pela segunda vez. Gostaria de mostrar um pouquinho só do meu som para vocês. Eu vou mostrar a minha primeira composição. Já tem um tempinho que eu não toco essa música. É difícil com a cor, expressar seu sentimento. Com medo da reação, é difícil falar do amor. Quando falar, pode ter certeza, foi alguém que sentiu. Coragem de dizer o que vem do eu, o que vem do coração. Só quem sente a dor, a cor, do dom, do tom, do som de uma canção. O amor é a chave do cofre, que guarda o segredo do compositor. Abre essa porta, que é da semente, que se colhe a flor. É difícil com a cor, expressar seu sentimento. Com medo da reação, é difícil falar do amor. Coragem de dizer o que vem do woman, que fala do amor. Alguém que não passou, por esse caminho, nem sequer notou. Valorizar o trabalho do poeta é não perder o tom, o tom de uma canção. Coragem de dizer O que vem do eu O que vem do coração Só quem sente a dor A cor do dor de tom Do som de uma canção O amor é a chave do copo Que guarda os segredos O compositor Abre essa porta Que é da semente Que se calma O amor é a chave do copo Que guarda as maravilhas Do compositor Abre essa porta Que a música Vai curar tua dor O amor é a chave do copo O amor é a chave do copo Pode ficar à vontade O amor é a chave do copo O amor é a chave do copo Que sai da gente Que é manada na pobreza O amor é a chave do copo Que é a chave do copo Eu sei o amor é a chave do copo Eu sei que fui ferido Você brincou comigo Eu vou viver Vou sentir prazer Vou cuidar de mim O amor é a chave do copo O amor é a chave do copo O amor é a chave do copo Ela só quer Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Manda caro Quando fula já cê É um sinal que só chega Toda virina 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 Só vive suspirando, sonhando acordar no bar, ela é do dolor, afioitada, não dorme, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. E aí, a todo mundo adoro pro céu, tentando o meu rei, e tendo o coração vazio, viva assim é não possível, sabia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sabia, tu que canta de amor, sabia, tu que fala passarinho, sabia, alivia minha dor, vem, 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 sabe. Diz por favor, sabia, tu que canta de amor, sabia, alivia minha dor, sabia, tem pena de amor, sabia, diz por favor, sabia, e tu que cantas passarinho, alivia minha dor, sabia. Só vocês agora, toca aí. Mais uma vez, toca aí, toca aí, toca aí, um shot gostoso, um pé de serra, maluco, vamos lá. Toca aí, toca aí, toca aí, um shot gostoso, um pé de serra, maluco, toca aí, toca aí, um som do nordeste, que eu quero forró via. Trago dentro de mim, o mais puro sentimento, é forte demais, é como luz no firmamento, sou um eterno apaixonado, pelas coisas do sertão. E só no shot, um shot, um pé de serra, maluco, toca aí, toca aí, um shot gostoso, um pé de serra, maluco, toca aí, toca aí, toca aí, um som do nordeste, que eu quero forró via. Mais uma vez, toca aí, toca aí, toca aí, um shot. Valeu, muito obrigado. E essa última música, toca aí, da minha teoria, tá bom? Muito obrigado, valeu. Prazer estar aqui com vocês. Para acabar com o mosquito, deixe o seu versinho aqui, tia Lúcia, terceiro ano, foi essa chamada que ela fez. Então, um dos coideis, guarde pneus e garrafas em um lugar apropriado, pois o mosquito é muito danado. Outro, esse mosquito é pequeno, mas tem poder gigante. Toma muito cuidado, pois acabar com a dengue é algo muito importante. Esse é do Guilherme Xavier, e o primeiro que eu li é do Tiago, depois tem um outro. Essa insetinha assusta até leão. Temos que tomar muito cuidado, porque senão ela fará uma confusão. Esse é da Hawane. E mais um. Não deixe a sua piscina aberta, quando não for nadar, pois o mosquitinho pode dela se aproveitar. Essa foi a Júlia. E o último. O melhor de tudo é vê-los empolgados para ler. Ah não, desculpe, isso aqui é o que a minha amiga escreveu. O melhor de tudo é vê-los empolgados para ler os seus versinhos e passar para os adultos, que nem todos levam a sério. O que aprenderam e sabem cuidar do insetinho. As crianças ficam muito felizes, porém os adultos muito não valorizam. Então este é o trabalho da nossa amiga Lúcia Maria França Teixeira, que ela é do interior de Minas Gerais, por coincidência da mesma cidade do poeta que eu vou chamar aqui agora, que é Montes Claros. Então, por favor, vem aqui, Jurandir Barbosa, para nos apresentar a sua arte. Eu sou um fã do Eita, né, aqui em São Paulo. Lá que eu cheguei, que abratei, que gostei muito. E sempre oferecendo para a gente uns espaços alternativos muito bacana, totalmente intimista. Esse espaço aqui agora que a gente conheceu. Mas eu quero ler um poema dele aqui, que me lembrou muito o Taturana do Cacazzo. Na ritmo, na dança, na plasticidade do poema dele. Cachaça, cachaça, boteco, boteco. Rato branco do brejo, um cachaça igual retado, fuxiqueiro, linguarudo, bebeu cachaça do diabo. Ando aos tomos pelos caminhos, ó cabra desmantelado. Enfiado em roupas velhas sujas, o grude toma conta do seu pescoço. O fete igual a cambar. Teimo ao cotó enxado igual a porco. Rato branco para a família, só dá de estrelas e desgosto. Ando com um molho de cachorro. Fiquei sabendo que os pulgamentos viram lata. Rato branco ensinou-lhes a beber cachaça. Chega no bala perto do esgoto, pede dois litros de cachaça. Um para ele e outros para os cachorros. Ele bebe na boca do litro e pede um prato e bota para os bichos. Tem uma meira lata, quando está bêbado, fica demente. Ninguém chega perto dele, o bicho é valente. Na noite só mordeu quatro cabos, seis soldados e oito tenentes. Muito legal, Paulo, para um livro de nível. Gosto desse aqui para o Marcos Viana, que é o maior músico e filho do Ernesto Viana, que era o braço de direito do Vila Lobos. A caneta largada, o corpo tombado, cede ao cansaço da alma no labirinto de bandeiras. As chinelos gastos, couro abatido, serzido, porque não se remenda sonhos. Obrigado. Bom saber que o maravilhoso Castelo está firme e forte. O Castelo fez um trabalho legal, ele veio em Montes Claros, onde eu conheci. Acho que tem mais de 10, 12 anos isso. Não me lembro bem. Um dia eu comei com ele na feira de atos, aqui em Barulhos, perto do Poli Shopping, no sábado. Ele trouxe um hostalista para morar com ele um bom tempo aqui. O moleque deu muito dor de cabeça para ele, mas te mandou um abraço. Estou feliz com o professor que você também, que eu te encontrei há alguns anos atrás. Ainda tem o seu poético lá? Sim, ano 27º salão, espero que você apareça de 4 a 12 de outubro. Eu estou querendo ir lá com a jornada, estou difícil. Vai ser bem, vai ser bem. Gente, um beijo e boa semana para todos. E vamos chamar Jossélio Amaro, por favor, para se apresentar. Obrigado. 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 꿇ito. Obrigado. Abril. O hover. Obrigado. intelligindo Tup operates. Na bênção. Brúcido. Nos meus olhos só se vê tanto lamento, olha a morena dentro do meu coração, olha-lhe o jeito que eu possa te ver, olha-lhe o jeito que eu possa te ver. É uma canção mortalizada de um compositor de Terezina, Naeno. Em nome de Deus, o índio à força é educado, em nome de Deus, o negro sangue é torturado, em nome de Deus, todas as terras fortilhadas, em nome de Deus, todas as manos separadas. Em nome de Deus, a raça pura é quem domina, em nome de Deus, uma lindade divina, em nome de Deus, abrindo a porta aos meus negócios, entre a cruz e a espada, como a América Latina. Amém. 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 a todos por esse dia. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, presidente. Uma noite de muita alegria para mim e estou vindo exclusivamente para prestigiar as pessoas que levam avante esse trabalho que é magnífico aqui na Casa dos Cordéis. Então, essa poesia eu fiz especialmente para o Oswaldo Alves. Ao estimado amigo Oswaldo Alves, poeta, ator, escritor, artesão, escultor e profissão de trabalho diário pedreiro. O seu trabalho árduo na construção faz de Oswaldo Alves um criador. Criador de moradias e teto e lares com todo o amor. Suas mãos que são sagradas na escultura criam anjos, heróis, pessoas em geral que em nossas vistas ficam a contemplar o visual que é admirado. Amigo nos proporciona na escrita e na declamação vem o poeta ilustrar com toda emoção os cidadãos do norte a sul. a teia em seu sotaque original e graça, alegria e no mostrar sua habilidade atuando e narrando com simpatia, história, filosofia de ser o que é humilde e leal de caráter que é relevado em suas atitudes via ação trabalho solidariedade bondade sem igual e dando continuidade um pequeno madrigal hoje sonho e realizado o livro de Oswaldo Alves está lançado a vila de um sonho e de um pedreiro essa está contido na obra que vem do coração que para ele marca uma data em emoção um registro que perpetua sua existência dentro da literatura na beleza da cultura assim Oswaldo Alves contempla com toda eficiência a magnífica trajetória de Vitória na parte artística e cultural de Guarulhos é um acróstico porque eu gosto de escrever muitos acrósticos então eu fiz um acróstico para sigla IETA né é um encontro vem a calhar e eu fiz o acróstico eu coloquei assim elevada reunião de todas as artes no sarau idealizado para que poetas cantores atores artesões em geral tenham suas participações apresentações com esmero e em seu grau atingem o ápice na emoção com brilhante e bem formal união de amigos que se dedicam à cultura sempre teremos momentos inesquecíveis animados que permitem enxergar toda alegria reunindo harmonia no encontro de visuais afeiçoados com muito amor e cultura sadia unida para deixar marcada a história em Guarulhos deste poeta amigo perseverante manter as portas abertas hoje da casa dos cortéis João Bosco Maciel temos orgulho de seus amigos e todos podem estar aqui reunidos nós agradecemos a abertura dessas portas ao João Bosco o espaço que nos é dado muito obrigado a todos eu acho que por essas e outras que valem a pena esses nossos encontros a arte ela tem isso de muito bom quando a gente menos espera ela vem e cresce aos nossos olhos e toca o nosso coração e nos travas com a voz nos deixa assim eita eita não sei porquê sorri de repente e um gosto de estrelas me veio na boca noturno de Mário Quintana e eu vou chamar Diogo Carvalho para se apresentar aqui e passará na casa dos cordéis boa noite eu quero falar com o Bozo que eu chego um pouquinho o Bozo mas porque várias coisas que eu tenho aqui eu sou membro da APA associação amigos do patrimônio naquilo histórico de Guarujas então foi coisa para mim voltei a escrever de novo para a poesia agora se chama beijo beijo roubado beijo apaixonado beijo molhado beijo de novela beijo de cinema beijo é beijo não importa como seja mas também estou beijado tiro os pés no chão vou as nuvens e perco a direção beijo de novela beijo de novela estou um pouco curtindo gente você escreve também sim você escreve com a gente poesias cotidianas também a edição do Eugênio já já chamo o Eugênio aqui para falar sobre o trabalho dele também que é um trabalho muito legal de editar várias pessoas aqui em Guarulhos em especial o pessoal aqui da Casa do Escordés e falando falei lembrei mas não só por causa disso mas vou chamar uma pessoa que assim eu conheci há pouco tempo eu fiquei maravilhada com o trabalho dela e comprei o livro eu ganhei o livro depois comprei também para dar de presente para uma pessoa e é uma coisa assim sabe aquelas pessoas que nem aconteceu com a gente né Osvaldo Osvaldo com o Rogério que a gente tem aquela empatia de cara pois é foi com essa pessoa e ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto que é uma mulher declamando o cordel imagina né quer dizer e olha que coisa nós estamos aqui em São Paulo e tem muito declamador de cordel muito cordelista aqui em São Paulo aliás que eu acho uma coisa maravilhosa estava falando hoje com a Joyce e do pessoal também da Casa Amarela de Santo Amaro que reúne vários cordelistas lá com frequência e eu gostaria de chamar aqui que vocês se deliciassem com Iara Camilo eu sou de uma geração que sonhava assim com uma casa no campo onde a gente pudesse ficar do tamanho da paz né acreditava no paz e amor continuo acreditando e ali pelo final dos anos 70 eu saí com um companheiro meu como tantos amigos saíram de São Paulo fomos morar no sul baiano que naquele tempo não era muito assim conhecido e lá cheguei no meio das festas juninas e durava um mês as festas fiquei encantada e logo que a gente mudou tinha umas crianças perto da gente uma família com muitas crianças e a gente começou a fazer nos relacionar com eles e as crianças começaram a me chamar de dona menina eu tinha uns 20 e poucos anos já faz muito tempo e aí eu pensei que o apelido fosse pra mim na minha ignorância depois eu fui ver que dona menina eram várias mulheres assim que ainda eram um pouco meninas mas também já eram senhoras e tudo né e tinha uma dona menina na cidade muito festeira ela tinha muitos afilhados em todas as festas ela dançava muito era muito feliz muito alegre e na cidade tinha também um grande costume que a gente adotou de cara que era ver a lua cheia nascer lá no mirante a lua vinha assim vermelha pingando água né do mar se erguia e todo mundo batia a palma quando ela subia era lindo e pra eu ir no mirante ver a lua eu passava na frente da casa dessa dona menina e estranhamente eu vi ela quietinha na janela parada e eu fiquei imaginando que ela que era tão festeira tão alegre na verdade estava sonhando com amor e esse foi o primeiro conto que eu escrevi no sul baiano que eu vou apresentar agora dona menina lá vai o conto eu penso que desde muito menina hei de ter tido um coração vermelho e até que faceiro como as penas do dinheiro mas se pena é para o passarinho como realeza comigo é de ser sempre sinal de tristeza de resto como para o resto da gente em geral beleza assim de se ver Deus não me deu um cabelo meio que ruim cor de mijo em lençol de cambraia um forte até que de esteio avantajado porém cortado sem brumo nas linhas de brando e comieira de modo que não combinou nem gordura com gostosura nem magreza com a esbelteza mas hei de ter agradado alguns homens assim mais por brincadeira do que por bem querer de noiva companheira que eu tenho com as minhas frena quer de saber um forró como o que muquecar badejo com dendê cozer coxa de retalho e bordado de tudo quanto é ponto mas no fim eu me pergunto do que é mesmo que adianta quando não se tem para quem parece um ouro que nunca hei de gastar por me faltar assim uma pessoa a quem fazer agrado riqueza sem porquê desgraça mais que miséria mas choradeira é coisa que não presta afora sim nas horas certas como no frio da morte ou no avesso de grande alegria no mais choégua para tudo nesse mundo há de haver uma compensação como por exemplo deixa eu ver como por exemplo a Deus ser madrinha de tanto menino homem menina mulher nessa terra de Deus se não de batismo que eu conto assim mais ou menos uns 60 ao menos e mais eu tenho um tanto de afilhado de sal que é também de tanta importância quanto o santo óleo lá do santo padre lá da santa igreja com a Madre Márcia que tanto estímulo ele tenha a senhora sabe como é que a gente vira madrinha de sal não sei não sabe não é assim dia desse eu estou aqui sentada na minha cadeira espiando a janela passo o menino pede um copo d'água eu estou aqui sem ele ver e entroge uma pitadinha de sal o bichinho bebe e faz volte eu me rio de entortar a cabeça de lado ele um pouco se amufina mas de zata ri também pronto que virei madrinha madrinha de sal o bichinho pede bênção eu Deus te abençoe mais um mais um menino para eu confeitar bolo ensinar a conta das quatro operações acudir na hora da precisão da pancada levinha né quando na malcriação e caso de pai e mãe faltar virar a cria minha que eu gosto de criançar é demais a bem dizer eu andei sendo uma virgem muito velhinha nessa minha vila até que um dia retei se cada gente mulher foi feita com fechadura é pois porque cada homem nasceu com uma chave que só serve mesmo numa portinha que Deus fez assim né eu acho mas é assim um modo de falar só para o meu entender eu assuntava desassuntava sentada ali na minha cadeira espiando a janela que devia de existir um amor meu andando por esse mundão com uma chave que só havia mesmo de servir no meu segredo porque todo mundo é um e para um existe o outro mas aonde andava esse homem eu matutava comigo fazendo caraminhola agora ele há de estar armando um mundéu morde pegar os bichinhos desavisados sabe que passa pela trilha onde acho ser apescador estar em alto mar com esse vento sul meu Deus ou será um mestre carpina de bonita lavragem um viajante mascate até quem sabe um gringo um gringo que haverá de chegar nesse veranico mesmo lá da suíça mais francesa como tantos que aqui a porta eu sei onde haverá de ficar a suíça mais francesa longe hein lá longe no avesso desse mundo um gringo lourinho lourinho dos cabelos afogueados o zóio d'água até meio puxadinho assim meio gateado ou um índio moreno moreninho da cabeleira escorrida mais preta que eu assumo ou um baiano aqui da sede porque depois que eu me tiver nele ah eu acho que ainda dá tempo hein de desabrochar até de fazer menino hoje mangabeira boa não é torta e põe fruto temporão então quem sabe eu possa ser uma desse tipo quem sabe lá da minha sorte cigana dos desalinhos da minha mão enquanto ele não vem eu vou por aqui tenteando armengando assim um que outro namorico só assim pra ir mascando um pouco esse vazio que chega a doer no meio das pernas do mês quando entro nos dias da fertilidade de terra roxa roxa terra morena morenar mas entra ano vai desano ninguém me vem aqui plantar né de modo que eu acabo aceitando assim uma que outra semente que o vento toca que o passarinho solta só pra não ficar assim sem função que coisa mais boa falando seis astrais eu aceito um convite no depois do baile um perfume um abraço roliço chamegos no mais das vezes gente de fora que a gente aqui de dentro chamamos pelo nome de turista gringo branquelo biribando dependendo assim do ar de cada um pois eu uma noite que outra me vou com um desses aí porque porque que eu não hei de rir dá assim uma alegriazinha curta né é depois de uma tristeza mais fundada mas e daí uricuri tu põe coco pra ninguém e vai e vem na hora do momento a gente só quer se alegrar né é menos pior se arrepender lá no depois do que arrenegar lá no antes né mas toda vez olha toda vez no instantinho mesmo que vou eu digo para mim na minha fonte que aquele aquele ali é o meu amor então que a bem pensar eu nunca mas nunca deixei de bem querer de amar esse um que tem a minha chave enquanto ele não vem eu fico brincando com o boneco dele eu abraço um digo a ele eu beijo uma carne e falo é a dele quem sabe onde eu acerto quem sabe se a minha natureza não é assim como a de um licor de genipapo que precisa de muito mas muito reforço de tempo até chegar ao ponto de adoçar um homem agora eu também penso aqui comigo que um licor não tem serventia se ninguém bebe né se só se só a formiga vai bulir na falta de alguém que o guarde no armário de carinho eu acho né do que que adianta eu achar meu Deus oh vida de dura travessia de ponte caída vida boa não fosse a morte que eu por hoje ando retada e falando sozinha que nem criança de cola ou velho caduco que volta a ser menino porque maturidade sem aquele que é o mesmo que um fruto verdinho que se perde sem amarelecer e nem o passarinho quer comer nem o tempo faz moldar mas meu coração não foi arrepanhado de vez nasceu assim encarnado como as penas do Tchê voa voa Tchê sangue por esse mundo sem fim vai dizer a meu amor que nunca se esqueça de mim vai vai muito obrigada muito obrigada eu vou chamar João Gomes João Gomes é ele sim eu conheço boa noite aqui na casa dos cordéis vai caderno diverso por esse mundo sem fim vai dizer ao meu amor que não se esqueça de mim quem me vê cantando pensa que eu sou feliz eu canto para esquecer um amor que não me quis me levanta solidão tem pena da minha dor para buscar minha paixão para buscar o meu amor então essas são as quadrinhas populares que eu pesquisei e o ano passado foi lançado na Bienal esse livro Meus Versos Adolescentes então todo mundo aqui tem uma história para contar eu acho que isso é fantástico a história cada um tem sua história tem sua vida e o sem querer sem querer ser ser não é o poeta ele é uma pessoa privilegiada que pode tomar a vida dos outros fazer de conta se inspirar nos outros e contar ele é o porta-voz de muitos sentimentos de muitas paixões e às vezes você pegar a dor de uma pessoa e dizer eu vou representar a tua dor e vou cantar isso aí eu quando entrei na universidade eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores poetas dos poetas de Aragos chamado Antônio Aurelio de Moraes eu sempre estou falando desse cidadão porque esse cidadão também foi o mote para que eu começasse a ingressar nessa vida tão bonita tão fantástica que é o escrever mas quando você entra na universidade você fica metido universidade federal agora eu sou doutor sou metido e acha quem sabe de tudo e não sabe de nada não sabe de nada aí você dizia assim se alguém perguntar por mim sou o poeta que escreveu na madrugada fria para aqueles que acreditavam que podia alcançar as estrelas antes que o mar se alguém perguntar por mim sou o poeta que escreveu o verso branco para aqueles que divulgam a ditadura militar nesse país era uma questão política sabe o movimento da ditadura escrevendo mas isso não tem nada a ver com aquele poeta que disse não João a poesia é essa aqui que estava próxima de mim que era aquele sotaque da oralidade e que ele dizia as coisas engraçadas com os temas tão sérios tão políticos tão polêmicos no país e uma vez ele disse assim João você já viu o que a televisão faz com a gente esse poeta Antônio Aurélio de Moraes disse assim olha das invenções que conheço de muita necessidade para dizer a verdade é mesmo a televisão mas agora nem de graça eu não quero aquela desgraça eu vou explicar a razão as minhas filhas na escola levava a pau todo ano minha mulher nem um pano não podia mais lavar se arranchava na novela queimava tanta panela que eu fui me desfritar além da tarde novela aparecem os cantorrinhos da cabeça de cupim ganhador de aço viu batendo carmão com os pés dançando que nem mulher arremexando fundio carcaça toda apertada camisa aberta sem manga não tem que vir uma franga de galinha capoeira Deus me perdoe a linguinha pra mim aqueles cabrinha é tudo faça bandeira um dia me afobei e danei uma tijolada que aqueles camaradas nunca mais comiam farinha embora tá lá a visão não prestou mais meu patrão nem modo deitar galinha agora na minha casa eu boto sapo cururu fiote de arubu eu boto sinisaramão eu boto tudo que atrasa eu só não boto em minha casa mas nunca tá lá a visão esse é o outro é o outro você chega aqui em São Paulo eu fui trabalhar eu sou professor fui trabalhar no extremo sul da zona sul de São Paulo parelheiros aí eu conversando com os alunos e eles ah professor você precisa ver que na minha casa é a maior fartura e eu feito bobo pensar que fartura é porque tem muita coisa não professor porque farta muita coisa lá em casa lá farta feijão lá farta o dinheiro do aluguel lá farta o dinheiro da condução aí eu peguei essa provocação de asfartura vou fazer um é sim a partir disso aí mas é o seguinte hoje quando eu acordei deu vontade de cantar senti saudade de mim e comecei logo a sonhar eu sonhei com coisa boa mas nesse país desatou nada vou realizar e para esquecer meu tédio resolvi ironizar fazer graça nessa vida para poder continuar bebe água na torneira pois na minha geladeira nada tinha para tomar se você quer ver fartura mas fartura de montão passe lá na minha casa para ver a situação lavar taçuca granel dinheiro do aluguel e dinheiro da condução uma vez até me disse meu amigo sirineu ah que farta educação nobre camarada meu nessa terra farta tudo trabalho bril estudo só no farta é fariseu e no meio dessa fartura vive a gente o professor sonhando feito criança fazendo o nosso labor conduzindo ensinamento mas veja o sofrimento que a fartura nos pegou nessa terra de fartura pode fartar o que for eu só não quero que farte em cada educador luta em honestidade justiça e lealdade defendendo o seu valor que país maravilhoso meu amigo eleitor viva o nosso congresso deputado e senador parabéns grande nação depois dessa eleição a fartura começou o voto foi decisivo a fartura apareceu farta emprego o trabalho outro dia renasceu farta tudo em nossa vida farta até a nossa comida e na fartura farto eu nessa terra tudo abunda meu povo presta atenção só não abunda o salário do honesto cidadão abunda a banda na rua tá todo mundo na sua e viva a corrupção e a bunda na televisão e eu vou chamar aqui nosso querido também que a gente vivia chamando ele pro EIT ele foi uma vez aí conseguimos fazer e uma segunda e agora veio novamente aqui pra prestigiar também a casa dos cornezes e sim o bonejes no lugar onde eu canto os bichos ficam valentes pré-á insulta cachorro carneiro fica imprudente macaco luta de fois cururu mata de cois e lagartixa engole gente é você pode gerar um outro poeta é o seguinte essa coisa de sarau é bem interessante né gente porque a gente sempre tá falando a gente necessita nesse espaço nós poetas nós os artistas porque a televisão a rádio a os meios de comunicação a mídia de maneira geral eles criam pessoas burras parece que tudo é programado no laboratório as coisas são são programadas pra ir empurrando goela abaixo porque não é interessante pra eles pra eles que as pessoas tenham ideais que sejam criativos que sejam inteligentes porque pode ser perigoso pra eles então a gente necessita ter esse espaço pra apresentar nossos trabalhos eu sou do Cariri aqui tem muitos caririenses eu tenho visto meu grande companheiro ali José ele amado é um caririense de Cairazeira Cariri lá também né José Cariri e como a casa pede essa coisa a gente escreve e faz composições de muitos estilos mas já que a gente tá aqui vamos tentar rebuscar os cordéis aqui né e o sarau uma coisa interessante de tanto haver sarau em São Paulo eu resolvi eu imaginei um sarau dos bichos né sarau da bicharada vamos fazer um pedacinho não vou nem cantar vou no lago atrás deste morro pra onde vai este cachorro de segunda a domingo é festa da bicharada lá é baixada da paz é o amor dos animais independentes fichados profissionais não faz nada ao chegar com o violão o cachorro faz serenata o macaco faz batucada nas costas da tartaruga o sapo esquece suas rugas canta e paga a cachaça onça pinta da hacha graça com doçaria elefante urubu todo elegante tenta ganhar a galinha coelho pede farinha pra adoçar a bebida raposa toda exibida grita eu trouxe a maconha e é uma zoeira medonha e todo bicho quer provar e até papagaio gosta com sua farda do exército parece que isso é certo e vão todos esfarrear mas eu fiz um país pra esse povo que sabe viver contente animal pra mim é gente que vive em sociedade dispondo de liberdade pra fazer o que quer da vida não sabe o que é preferida e nem viver complexado serpente não é deputado nem leão é presidente todo bicho é inteligente e essa terra é ilimitada há um pedaço pra cada ou tudo ao mesmo tempo cícil boné agora lá no nosso sertão lá no carinho a gente é criado assim ó o nome disso aqui é cartilha pega este bisaco vai em frente que a marmita ainda está quente leva pro trabalhador para de brincar com este bodoque só anda com este magote de moleque sim senhor nunca se atrevo olha de lado com cara de malcriado seu moleque olha que sou dono do seu nariz enxerido eu meto a mão no pé duvido se desperta no furor tu vai ser criado no trabalho que as roupas fiquem retaios de tanto suor descer este fim de mundo é uma cartilha de moldo pras armadilhas que tu terás de vencer mesmo transformado num bagaço teu coração de aço não te deixará morrer matando teu leão de cada dia lado a lado com a polia vai aprendendo a viver lembre que talvez um belo dia tu também terá famia pra morte se importar e verá que os prazeres pune como já é de costume tu vai ter que trabalhar para sustentar a filha alheia que a fome tem cara feia e contamina o lugar cuide dela feito um passarinho que se aquieta com carinho mas nasceu foi pra voar essa canção aqui como é bom você tá aqui menina vou fugir desta loucura muita fumaça no espaço quero viver com você um romance surreal agora de quando vamos sufocar o ódio fataremos com o nogode fugiremos do terror menos peso por horror que este povo manipulado quer busca escravizar nunca viveu só sonhou ou mesmo você tá aqui menina meus braços a semvelar o amor e gratidão vou pegar na sua mão invadir o seu jardim e nunca mais eu vou pecar me arraste desta fábrica menina dos mundos das chaminés vamos morar numa ilha onde eu vejo em harmonia realismo e utopia e cigaretes de terror vamos ver gente na rua cada um buscando a sua ridícula chance da vida vamos mexer na ferida nos juntar a nossa raça pra ser lixo e virar caça lixo peste adquirida bom mesmo você tá aqui menina meus braços a semvelar por amor e gratidão vou pegar na sua mão invadir o seu jardim e nunca mais eu vou pegar obrigado gente e eu vou chamar você pegou um poema não foi isso? eu pegou o amor o amor quando se revela não sabe se revelar sabe bem olhar pra ela mas não lhe sabe falar quem quer dizer o que sente não sabe o que há de dizer fala parece que mente cala parece esquecer mas se ela adivinhasse se pudesse ouvir o olhar e se um olhar lhe bastasse pra saber que a estão a amar mas quem sente muito cala quem quer dizer quando sente fica sem alma nem fala fica só inteiramente mas se isto se isto puder contar-lhe o que não lhe ouço contar já não teria que falar-lhe porque isto eu não lhe falarei agora a gente vai chamar eu não sei se eu entendi direito mas é bandaleira é isso? bandaleira ou bandaleira bandaleira isso por favor a bandaleira Mário Sérgio César Luiz Cristiane Gabriel saudade saudade é solidão acompanhada é quando o amor ainda não foi embora mas o amado já saudade é amar um passado que ainda não passou é recusar o presente que nos machuca é não ver o futuro que nos comunica saudade é sentir que existe o que não existe mais saudade é o inferno dos que perderam é a dor dos que ficaram para trás é o gosto da morte na boca dos que continuam só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade aquela que nunca amou e esse é o maior dos sofrimentos não ter por que sentir saudade passar pela vida e não viver o maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido Pablo Neruda e isso agora Vamos cantar com a gente. 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 Amém. Vamos cantar com a gente. 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 feito criança, a pintura se fez canção, escortinando o horizonte o sol que se esconde na colina se faz prenúncio da noite que se aproxima, o que seria do cantor se não houvesse o amor as cores do céu, pintadas sem mel sem melodia, não seria poema e a canção não existiria é isso e agora eu vou chamar queridíssimo acho que ele já está subindo até que eu já avisei ele Carlos Malumbo músico também com as outras a terra foi uma minha vida E por o ar Nosso ar Terra Onde já não sinto A beleza Oxigênio Manda coisa Vindo ao mesmo tempo Já não vejo Os pássaros voarem Terra Cadê os teus rios De águas doces E teus mares Mares E os peixes morrendo Por causa do bom bem Que quer construir Um futuro pra ninguém Ninguém Terra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Osvaldo Alves A CIDADE NO BRASIL 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 ensinando a fazer boneco de barro, hoje eu acho que eles falam do tipo de boneco, mas eu sempre ensinei a fazer boneco de barro, inclusive fui injustiçado aí e os alunos me defenderam, então quem vocês vão lavar o livro vocês vão ver que tem uma diversidade muito grande, Francisco Canto Xavier, o professor Hipólio Thier León Denizari Ivail, que é o nosso querido Allan Kardec, e daí por diante, então homenagei todo mundo, eu falo, Nicanor Jacinto, esse grande irmão, Nicanor Jacinto, assim como o Eugênio, o Castelo Hansi e o Rogério, para mim tem sido irmãos mesmo, amigo não, e essas duas coisinhas lindas, ou coisinhas tão bonitinhas do pai, coisinhas, coisinhas, realmente, olha meus amigos, muito obrigado ao meu amigo Eufro Modesto, que vem lá de perto de Jundiaí para cá, eu, pode, a vez tinha duas pessoas aqui, mas o Eufro estava aqui, isso, esse é o verdadeiro artista, sabe, artista é esse, que canta para duas pessoas, não para uma multidão, e olha de onde ele veio, vai voltar para lá, né, não é besta? Paulo, muito obrigado, viu, Deus abençoe. Obrigada, Paulo, eu estou falando no Azano, eu não ia chamar ele não, tá, porque ele ficou com frescura, falou que não queria vir, ele falou que vou, não vou, vou, não vou, mas tudo bem, já que falaram dele, a gente vai chamar ele, o Eugênio e o Azano, mas só porque o Oswaldo falou de você. Vem cá, obrigado, eu tenho mais seguidores do que o Feliciano, né, falou-se muito sobre sonhos, 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 né, e o título do livro do Oswaldo é sonhos, né, sonhos, sonhos, a vida dos sonhos e um pescador, do um, putz, por que eu estou com o pescador na cabeça? Pedreiro. Pedreiro, pedreiro, porra, quem é ele, caramba, eu fiz todos esses livros aí, eu esqueci, né, e eu acho assim, eu acho que fazer um livro é a realização de um sonho, né, primeiro o sonho do autor, tá, e outro o sonho do editor. É muito legal você pegar ali um livro cru, né, que você olha no computador, você fala, o que eu vou fazer com essa coisa, né, e dali a pouco você imprime no papel, você começa a trabalhar prefácio, começa a trabalhar capa contra capa, dedicatório, quem é indo, e na hora que você olha, ele tá ali na tua frente, usando uma folhadeira, usando um martelo, usando uma prensa improvisada, né, que é o pedaço de uma estante, tá, quem foi lá na editora viu como é que são as coisas, né, coisa bem simples, tá, e é das coisas simples é que surgem os sonhos, né, então é gratificante para o autor, gratificante para mim, lógico, né, e eu acho que é gratificante para o mundo, porque o mundo ganha mais um livro e mais um autor. Parabéns Rogério, obrigado Rogério, parabéns Oswaldo, obrigado Oswaldo, parabéns Diogo, obrigado Diogo, parabéns Castelo, obrigado Castelo, e a todos que confiaram no meu trabalho, tá, e o mundo, o planeta agradece. Obrigado Eugênio. E agora eu vou convidar o dono da casa, Bosco Maciel, pra, bom, se ninguém mais quiser se apresentar, ou alguém mais quer falar alguma coisa, porque nós vamos fechar o sarampo com o Bosco Maciel. Castelo, quer falar? Há muitos anos, né, eu era um moleque ainda, eu fuçava, fuçava os livros de ginásio do meu irmão mais velho e lia aquilo lá, né, então tem um soneto, eu não sei quem é o autor, é um soneto que trabalha conta e tempo, né, Deus pede estricta conta do meu tempo, e eu que já tive tempo e não fiz conta, e de vez em quando ele não está lá por ela, ninguém clama esse soneto, e ninguém sabe o autor, e eu também não consigo lembrar esse autor, né, mas esse é um soneto que tem que pegar uma moral que eu acho besta de aproveitar o tempo, né, então eu fiz uma paródia, é uma paródia e é uma resposta a esse soneto, chama-se tempo gasto, o tempo que eu gastei quando podia, e tinha tempo para gastar o tempo, o tempo já gastou, e que ironia, a gastar o meu tempo hoje eu contigo, tempo é dinheiro, tempo a gente gasta, como se gasta em tempo de fartura, o tempo não se ganha, ele se afasta, gasta ou não gasta e ninguém o segura, se Deus perder o seu tempo perguntando, por que gastei meu tempo só gastando, por que não fiz do tempo uma poupança, eu lhe direi em tempo com respeito, que o tempo que eu gastei não foi desfeito, ainda guardo meus tempos na lembrança. Obrigado. Querido, Castelo Hans, que é o Bosco Maciel, que está aí batalhando sempre pela Casa dos Cordéis, e a gente ajudando em tudo que pode, para que mantenha a casa aberta, mantenha a casa com o seu sonho. Então, Bosco Maciel, com quem a gente também começou a conhecer aqui através dos meninos, agradecemos também ao Osvaldo e ao Rogério e ao Francisco, mas principalmente ao Osvaldo e ao Rogério, que foram os primeiros que foram ao Eita Sarau, e nos apresentaram e disseram para a gente, olha, tem a Casa dos Cordéis, vamos lá. E a gente amou, a primeira vez que nós estivemos aqui foi um momento muito gostoso, muito gratificante mesmo, né, Joyce? Foi muito gratificante estarmos aqui pela primeira vez. E assim, mais do que nunca, eu acho que nós temos que nos alertarmos, nos atentarmos, e aproveitarmos as oportunidades quando elas acontecem. Nós duas aqui no Sarau, assistindo-os... Tchum, acendeu uma luzinha aqui. Aninha, vamos fazer um Eita Sarau aqui na Casa dos Cordéis. Pronto, conversamos com eles e aqui estamos nós. Então assim, obrigada, obrigada, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada à Casa dos Cordéis, obrigada ao Castelo, obrigada ao Brunso, obrigada ao Universo por estarmos aqui juntos. Finalmente quero ouvir da pedra filosofal, da vida dos alquimistas na era medieval. Estes homens achavam que a terra, a água e o ar compunham junto com o fogo o mundo que aí está. Eram bruxos pensadores, entre os quais Mago Berlim, em que se fundamentavam, porque se pensavam assim sob seu ponto de vista, procurem justificar, me mostrem na natureza, terra, fogo, água e ar. Me mostrem na natureza, terra, fogo, água e ar. O Senhor não falou do éter Era o quinto elemento Certamente se esqueceu Sei que tem conhecimento E como tema que recebo Vai puxar muito de mim Vou cantar em outro ensino Do princípio até o fim Foi a terra na era medieval Objeto de estudos pensadores Porque dela viveram conquistadores Oriundos de Espanha e de Portugal Hoje terra, sangue em Carajás E em Brasília É chamar nos pataxós O bom terra dos índios de Caiapós Tudo isto na terra de Santa Cruz É da terra o resto dos urubus É terra cabeça de ovestruis Voando vista de longe Tem tons azuis Para a terra Pé de barro É da luz No Brasil é chama do que seduz Loboam nela riqueza Em minerais Voando nela As áreas improdutivas Pela fome dos homens São invadidas Pela fome dos homens são invadidas Sem pernas barrigas Sinais chegando Sinais chegando E aí começou um refrão E aonde você foi Rudá Aí meu filho respondeu Respondi assim Fui ver os peixinhos do mar Eu falei Meu Deus do céu Surgiu uma música, né? E foi isso que eu fiz Em homenagem ao meu neto Rudá Eu fiz essa música Chamada Jabuticabas E aonde você foi Rudá Foi ver os peixinhos do mar Me digam que trouxe de lá Eu trouxe um peixinho do mar Pra noite vir a clarear Eu trouxe um peixinho do mar Menino Porque um peixinho Peixinho não serve, não dá Peixinho não sabe correr, não Peixinho não sabe voar Peixinho nunca foi cavalo Por isso não dá, não, não dá Peixinho não sabe correr, não dá Adorando, filho meu Por favor, me traga cá As doces Jabuticabas E esqueci No bom ar Daí outra forma Não vejo como poder Retornar de outra Forma não vejo Como poder retornar Eu trouxe um peixinho do mar Eu trouxe um peixinho do mar Menino Porque uma concha Conchinha não serve, não dá Conchinha não lembra qual irá Conchinha é pra gente esgotar No caso só jabuticabas Com o meu amor saciar No caso só jabuticabas Com o meu amor saciar Senhor rei dos oceanos Tomo das ondas do mar Das minhas juras e amor Do brilho do meu olhar Te dou toda a minha vida Quisera mais pra te dar Te dou toda a minha vida Quisera mais pra te dar Adorado filho meu O meu príncipe o dá Deus do amor É o teu nome Na língua do binabá És filho que Deus nos deu Amor que Deus nos dá Filho que Deus nos deu Amor que Deus nos dá Amor que Deus nos dá É que eu agradeço a vocês Que beleza Isso é muito bonito Hoje é um dia muito importante Na história da cultura brasileira Realmente estamos virando o Brasil De ponta cabeça E haveremos de ser os vencedores Nesta grande batalha Com certeza E muito obrigada a todos Obrigado Em nome do rosto Eita coisa boa Obrigado Obrigado